Se acalma. Como quer que eu me acalme? Não percebe que eu estou morrendo de ciúme? Me transfigurei, Horácio. Me deu vontade de matá-los quando eu vi os dois se beijando. Eu te entendo. Mas você fez muito bem em aparentar que não se importava. Mas me importo! Me importo e muito! Você não está vendo que Valentina nunca me levou a sério? Sempre esteve apaixonada por esse tipo. E é claro, e é claro que se comprometeu comigo, mas ela se comprometeu por despeito. Isso prova que todas as mulheres são iguais. Já não aguento mais. Já não aguento mais isso. Já é demais para mim. Eu tenho que... que arrancar essa mulher do meu coração. Senão eu acho que eu vou acabar louco. Eu também estou enlouquecendo. Eu não encontro uma maneira de esquecer a Ivana. Eu acho que isso só com o tempo mesmo. Não. Não, eu não posso mais esperar o tempo passar. Tenho que esquecê-la, nem que seja a última coisa que faça na minha vida. Espera aí. Espera aí. Onde você vai? Espera aí, José Miguel. Onde é que você vai? O que você vai fazer? Horácio, quanto tempo eu não te vejo por aqui. Bem-vindo. Obrigado, Delfino. Espera aí. Eu não pedi uma garrafa. Senhor, uma cortesia da casa. Muito obrigado. Bem-vindo, senhor. Se vê que você é muito conhecido por aqui. Pois é, né, rapaz? Eu sou o dono da mercearia da cidade. Vai cedo ou mais tarde, todo mundo compra fiado. Saúde! Motivo eu não tenho para brindar, mas... Saúde. Menina, mas eu nem te conto. Você sabia? É, eu ouvi falar. É, você sabia que ela podia fazer isso. Eu tinha certeza que ela ia botar fogo na casa do velho. Coitado. Só pode ser coisa da víbora mesmo. É, eu tenho certeza. Absoluta que foi ela. E no final das contas, quem acabou morrendo foi o pobre do Frederic. Que não tinha nada com isso. Coitado com a mulher. As duas são primas e irmãs. Por isso que são faria do mesmo saco. Não. Para mim, Valentina não se compara com ninguém. Nem que ela tivesse uma irmã gêmea, não. Não seria como ela, não. Seja como for. É uma péssima hora para essas duas virem aqui para São Pedro. Boa noite. Felipe! O que faz por aqui? Eu sou vinheta. Por que não, né? Outro que chegou em péssima hora. Não, espera aí, espera aí. O Felipe, o Felipe é amigo. Saúde, saúde, você é amigo. O que festeja? Estamos tomando uma copa. Como que já llevan mais de uma, não? E as que nos faltam? A ver, Delfino, uma copa para o médico. Porque é um cate. Não, obrigado. Não se preocupe, o que nós tomamos é gratis. O que é isso, amigo de Horacio? Salve, amor. E com muito gosto, eu compartilho com você, médico. Total, sim, nós compartilhamos coisas mais importantes que não. Olha, médico, deixa eu uma... Olha, olha. 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 Olha, olha, olha. Amor, eu logro acomodarte sem piedade, e o alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Para mi, todas las mujeres son iguales, unas hipócritas y traicioneras. Lo malo es que no podemos vivir sin ellas, en esto de acuerdo contigo, ¿y qué? Opina. Para mi, no hay ni habrá más mujer que Valentina. ¿Otra vez? ¡Oye, hombre! ¡Ya, ya! ¡Otra vez la burla de trigo! No, es en serio, es que yo jamás me había enamorado, ¿eh? Ay, a la quita es mi primera vez que la vi, ¿y la voy a quedar hasta que me muera? ¡Eso es amor! ¡Eso es amor hasta que se muera! ¡Eso es amor hasta que se muera! Pregunta a os três, que estão fazendo? Pois de que estão tomando uns refrescos? Você gosta, padre? Uma refrescada, eu vou dar-lhe eu! Não lhes dá vergonha o estado em que se encontra! Não lhes dá vergonha! Por que, padrinho? Que? Nos vemos domingo em misa! Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos! Espérate! 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 Calma! Al ratito nos vemos en la casa, padre! Como que al ratito nos vemos? Vámonos! Vámonos a sus casas que no ve que ninguno... Está en condiciones de manejar! Ah! Y tu si! Claro! A ver! Hazme un 4! Que le hagas un 4! Vámonos! Tú! Ah! Yo! Sí! Por suelito, amor! Vámonos! Padrinho! Adiós, padrinho! Adiós, padrinho! Cartinero! Sirven una leche! Pero doble! Trabaja! Vaslo de leche! Doble! Ay! Ya! 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 Deja la botella! Salud! Dios mío! Salud! Salud! Ay! 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 Primero! Tu! De veras! Ya ven! Yo podía haber llegado solo! No! Ay! 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 Se virem só, se virem só capaz de te matar no caminho, eu também. Eu sei, doutor, eu estou bem. Eu estou bem, o borrachista. Mas o que significa isso? Se nós só... só viemos trazer o José Miguel. Que absurdo! Os três estão caindo de bêbados! E tanto, nós vamos tomar um refresquinho.